Para quem não conhece, o ferrete ou furão, é esse animalzinho aqui, muito apreciado. O nome científico dele é o mostela plustória furo. É um animalzinho muito legal, é fácil de criar, muito dócil, extremamente amigável. Para animal de estimação, ele é fantástico. A reprodução é tranquila, eles tiram de três até cinco filhotes por ninhada. Podem se reproduzir até três vezes em um ano. As instalações são muito simples, eles são bem rústicos. A alimentação, hoje nós temos rações extrusadas, especializadas, frutas, verduras. Eles são carnívoros, você também tem que dar uma parte de alimentação de proteína animal, que você pode estar substituindo por rações especiais.